Uma das melhores coisas que surgiram em vendas nos últimos anos é a captação automática de clientes. Imagina só que legal, você automatiza a busca por novos clientes para a sua empresa, para o seu negócio. E eu não estou falando de anúncios, não tem nada a ver com anúncios. É literalmente você automatizar a busca pelo novo contato de um cliente, ou seja, iniciar um relacionamento, encontrar informações sem ter trabalho nenhum. É sobre isso que eu vou falar hoje. Porém, essa automação não é indicada para todo mundo. É sim indicada para alguns segmentos de mercado, para alguns tipos de produtos. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Quer saber se você pode fazer a captação automática de clientes? Fica até o final. Uma das melhores formas da gente conseguir escala, conseguir velocidade nas vendas é usando todos os recursos que a gente tem disponível para poder vender mais. E um deles é justamente você automatizar tudo o que for possível para ajudar você, profissional de vendas, a vender mais, a negociar mais com novos clientes. E a automação veio para ficar. É uma das vantagens recentes da tecnologia. Não existia 10 anos atrás, mas hoje o pequeno empresário, o vendedor autônomo, pode sim utilizar tecnologias acessíveis financeiramente e com alto resultado de impacto de vendas no seu dia a dia. Mas antes de falar sobre isso, eu convido você, claro, a se inscrever aqui no nosso canal. Assim você ajuda a gente a crescer e a continuar produzindo conteúdo toda semana, falando sobre vendas, prospecção de clientes, marketing e o que mais puder ajudar você a gerar negócios todos os dias. Então se inscreve, você não paga nada e vai ser avisado sempre que tiver conteúdo novo. Agora sim, vamos lá, direto ao ponto, para quem que a captação automática de clientes é indicada. Primeiro, a prospecção automática ou captação automática de clientes é indicado para quem vende produtos ou serviços para outras empresas. Ou seja, se você vende para uma fábrica, para uma indústria, para uma loja, para um escritório, para um profissional MEI, você pode automatizar a captação de clientes, por exemplo, através do P-Control. Se você vende para o consumidor final, o B2C, se você vende para a dona de casa, se você vende para o estudante, você não vai conseguir automatizar a captação de clientes sem infringir nenhuma lei. Então isso não é permitido hoje no Brasil. Agora, se você vende para outras empresas, sim, você pode e deve automatizar a sua captação de clientes. Vou dar alguns exemplos aqui. Se você tem uma agência de marketing digital e presta serviço para outros profissionais, para outras empresas, você pode e deve sim automatizar a sua captação de clientes. Se você vende plano de saúde, seguros, consórcio, plano de telefonia, você pode e deve automatizar a captação de clientes. Esse é o seu público, talvez seja o seu público-alvo preferido. Então você pode e deve automatizar. Se você vende serviços para condomínios, se você vende serviços para, de repente, escolas de idiomas, se você vende serviços de contabilidade, se você tem um escritório de contabilidade, se você vende energia solar para outras empresas, todo segmento que atenda a outra empresa pode automatizar a captação de clientes. E o que quer dizer automação? Primeiro, é você não perder tempo buscando por informações de outras empresas. Não precisa. Quando você automatiza, você faz o que? No P-Control, você coloca robôs para trabalhar para você, para buscar pelo contato dessas empresas. E aí, quanto melhor for o comportamento dessa empresa na internet, mais informações você recebe. Eu não estou falando de uma lista pronta, eu não estou falando de um banco de dados único. Estou falando de buscas em tempo real, feita por robôs, para encontrar informações para você poder entrar em contato. E aí vem a menor parte. Porque, pô, Maurício, achar o contato é fácil. Isso não é prospectar automático. Realmente, não é captar cliente de forma automática. Isso é só conseguir o contato. Onde que entra o ponto mais legal disso tudo? Você pode automatizar os primeiros contatos com esses clientes. Por exemplo, através dos fluxos de cadência de e-mail. É você começar um relacionamento com essas empresas através dos melhores e-mails. Você escolhe o perfil da empresa. Os robôs buscam por essas empresas. E você começa a se relacionar com eles através dos e-mails. Conforme esses clientes, essas empresas, esses próspectos, respondem seus e-mails, demonstram interações. Aí sim é que você pode entrar em contato para começar a sua negociação. Isso alavanca resultados de qualquer empresa, em qualquer cidade do Brasil, de qualquer segmento. Você pode testar a captação automática de clientes na prática por tempo limitado no P-Control. Quer testar? Quer ver como funciona? E o melhor, hein? Você não vai precisar fazer isso tudo sozinho. Você vai contar com uma equipe de especialistas para ajudar você a fazer essa captação. Você vai ter especialistas em preparar os e-mails junto com você. Em preparar a sua estratégia de abordagem. Preparar o roteiro. As etapas do seu funil. Tudo isso para ajudar você a gerar novos negócios. O objetivo do P-Control é ajudar empresas. É ajudar vendedores a vender todos os dias, automatizando processos. O nosso comprometimento é com você, profissional de vendas. Quer testar a prática? O link está aqui na descrição. Faz a sua inscrição. Conversa com a nossa equipe e testa grátis por tempo limitado. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe essa informação com quem você acha que pode ajudar. Grande abraço e ótimas vendas.